Bom, vamos aqui ao problema 10. O problema 10, ele fala assim, ó. Quantos números de três algarismos distintos podemos formar usando? A. Apenas os algarismos 1, 2 e 3. B. Apenas os algarismos ímpares. C. Apenas os algarismos pares. D. Algarismos pares e ímpares intercalados. Então, vamos resolver esse problema aqui. Você tem os algarismos. Os algarismos são os símbolos que nós utilizamos no sistema de numeração. No sistema de numeração decimal nós temos 10 algarismos. Os algarismos símbolos são esses aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí, na letra A, ele perguntou o seguinte, olha. Eu quero formar números com três algarismos distintos. Mas eu quero usar apenas os algarismos 1, 2 e 3. Bom, se você quer usar apenas os algarismos 1, 2 e 3, o número de possibilidades que você tem para essa primeira entrada aqui é 3, né? Você pode colocar ou o 1, ou o 2, ou o 3. Para a segunda entrada, como os números têm algarismos distintos, para a segunda entrada eu só tenho duas possibilidades. Eu vou usar aqui, ó, apenas os algarismos 1, 2 e 3. Se eu já usei 1, eu só tenho 2 e 3 à minha disposição. E por último, eu só vou ter 1 à minha disposição. Então, aqui eu vou ter um total de 6, 6 possibilidades, né? 6 números de 3 algarismos. Apenas algarismos ímpares. São números com 3 algarismos. Mas eu quero usar somente os ímpares. Os algarismos ímpares são esses, ó. Esse aqui, o 3, o 5, o 7 e o 9. São 3, é... O número que você vai formar é um número com 3 algarismos. A sua disposição para a primeira entrada aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Então, anota lá. 5 possibilidades na primeira entrada. Na segunda, ele falou que os algarismos devem ser distintos. Então, na segunda, eu tenho só 4 possibilidades. Ok? E na terceira entrada aqui, ó, se eu já usei 2 desses que eu marquei aqui, que são os algarismos ímpares, se eu já marquei 2, se eu já usei 2, aqui eu não tenho mais 4, eu tenho 3, né? Então, 5 vezes 4, 20, 3 vezes 2, 60, dá 60. Então, eu tenho 60 possibilidades. Então, 60 maneiras diferentes de escrever um número composto somente por algarismos ímpares. E todos distintos. Letra C. Apenas algarismos pares. Apenas algarismos pares. Aqui tem um pequeno detalhe, ó. Vamos destacar os algarismos pares aqui. Eu só posso usar algarismos pares. Mas, lembre-se de que o meu número tem que ser um número com 3 algarismos. E os algarismos pares são esses aqui, ó. Tem o 0, tem o 2, tem o 4, o 6 e o 8. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas possibilidades que eu tenho para a primeira entrada? Uma resposta sem pensar iria você levar a responder 5. Aí você fala assim, não, eu tenho 5 algarismos pares, então eu tenho 5 possibilidades na primeira entrada. Mas, não, não tem. Porque o 0 não pode estar na primeira entrada. Porque se o 0 estiver na primeira entrada, aqui o primeiro algarismo, o número não vai ser de 3 algarismos, ele será de 2 algarismos. Se o segundo aqui for diferente de 0, né? Ele vai ser de 2, então não pode. Então, você, esse 0 aqui não pode estar, ele não está à sua disposição para colocar aqui no A1. só tem 4 possibilidades, só o 2, o 4, o 6 ou o 8. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades. Já na segunda entrada, você não pode colocar o que você escolheu na primeira. Não pode, porque não pode ter o variz repetido. Só que na segunda entrada, o 0 já entra. Ele volta a estar à sua disposição. Então, você tinha 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, você só tinha 4, porque tirou o 0. Aí na próxima. Na próxima, você não pode usar o que você já usou. Mas, você pode usar o 0. Então, você continua tendo à sua disposição 4 algarismos. Ok? E na terceira posição? Aí na terceira posição, como não pode ser repetido, você só vai ter 3 possibilidades. Então, tem 4 à sua disposição aqui, porque o 0 não pode entrar. Aqui, quando você falaria assim, não, aqui, então tem 3 possibilidades. Não, não tem. Tem 4 de novo, porque o 0, que não podia entrar na primeira aqui, ele pode entrar na segunda. Então, aqui tem 3, e aqui os 2 que você usou já não contam mais. Se você tinha 5 à sua disposição, 1, 2, 3, 4, 5, você já usou 2, você só vai ter 3 na última posição. Então, aqui vai ficar 4 vezes 4, 16. Por que 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 dá 16 vezes 3? A gente dá 48. 16 vezes 3, 16 vezes 18, é mesmo 3 e 1, 4. Dá 40 e 8. Ok? Então, é isso. Na última, ele fala assim, Algarismos pares e ímpares intercalados. Se você começar com par, por exemplo, o próximo é ímpar. Depois é par, depois é ímpar. Ok? Então, aqui você vai fazer assim. Se eu quero pares e ímpares intercalados, eu tenho duas possibilidades, não tem? Eu posso começar isso aqui com um algarismo ímpar ou com um algarismo par. Vamos supor que eu comece aqui com um algarismo ímpar. Se eu começar com um algarismo ímpar, quantos que eu tenho à minha disposição? Eu tenho à minha disposição 5, na verdade. Porque eu tenho à minha disposição 1, 3, 5 e 7. 1, 3, 5 e 9. 7 e 9. Tenho 5 possibilidades, então. Então, eu tenho 5 possibilidades. Aí, na segunda entrada, na segunda entrada tem que ser um algarismo par. Ele vai ter que ser assim, ó. Par. Aí, quantos que eu tenho pares à minha disposição? Ah, eu tenho 5 de novo. Né? Eu tenho 5 de novo. Porque eu tenho todos os pares. Eu tenho 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. Exatamente. Aí, na terceira entrada. Na terceira entrada aqui, eu vou querer agora algarismos ímpares. Bom, mas eu já usei um ímpar na primeira aqui. Eu quero ímpar. Eu já usei um ímpar na primeira. Então, se eu já usei um ímpar na primeira, eu não tenho mais 5 à minha disposição. Eu tenho 4. Eu tenho aqui 4 à minha disposição. Ok? Então, aqui vai ficar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 5 dá 100. Deixa eu ver. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 5 dá 100. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Dá 100. Então, aqui eu tenho 100 possibilidades. Aí, você poderia dizer, então, a resposta é 100. Será que é? Na verdade, não. Sabe por que não? É porque você está considerando que o primeiro algarismo seja ímpar. E, na verdade, o primeiro algarismo, ele pode ser ímpar, mas ele pode ser par também. Então, uma das possibilidades é essa que foi colocada aqui. A outra possibilidade é daqui começar com o algarismo par. Se aqui começar com o algarismo par, quantos algarismos que você tem à disposição sua para colocar aqui? Já falamos que não são 5. Por que não são 5? Não são 5 porque o 0 não pode entrar. Então, você tem aqui 4 possibilidades. Você tem 4 possibilidades. Você pode colocar na primeira linha o 2, o 4, o 6 ou o 8. Na segunda, se essa primeira for par, aqui vai ter que ser ímpar. Na segunda entrada, vai ter que ser ímpar. E ali, se na segunda entrada tem que ser ímpar, quantos que você tem à sua disposição? Ora, você tem todos os algarismos ímpares à sua disposição. E o total de algarismos ímpares são 5, né? Você tem 5 algarismos ímpares à sua disposição. E aí, no caso, para a segunda entrada? Para a terceira entrada, tem que ser um número 4. Veja, você era para ter 5. Você não pôde ter 5 por causa do 0. Ele teve 4. Os algarismos são todos distintos. Então, para essa aqui, você pensa assim, não, então eu já usei 1, então eu vou poder, vou ficar só com 3. Sim, mas o 0, que não fez parte da primeira, ele não estava à sua disposição na primeira escolha, ele faz parte da segunda. Na próxima, no próximo algarismo par, ele já pode entrar. Então, você tem aqui 4 possibilidades para algarismos pares. Então, no total, vai ficar 5 vezes 4, 20. 4 vezes 20, 80. Então, ficou 80. Então, são 100 números que começam com ímpares e 100 números que começam com par. 100 mais 80, 180. Então, são 180 possibilidades. Então, são 100 números de 3 algarismos que começam com algarismo ímpar, ímpar e par intercalado, e 80 desses que começam com pares, né? Começam com algarismo par. Pares não, par. Começam com algarismo par. São 80. Então, no final, você tem 100 mais 80, que dá 180. Esse aqui é o número total de números com 3 algarismos, onde você tem par e ímpar intercalados e todos distintos. Entendeu? Volto a repetir. O mais importante é você entender a ideia. Como é que você... Qual o raciocínio que você utiliza para resolver os problemas. Porque aí é só uma questão de adaptação, né? Se você entendeu como é que funciona, você adapta aquele conhecimento seu à situação, problema que está sendo colocado para você. Ok? É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.